Boa noite a todos que nos acompanham aqui no RTV Notícias. Ontem, finalmente, tivemos a tão esperada live do presidente Bolsonaro, que ele já estava prometendo há algum tempo, onde apresentaria provas de que é, sim, possível fraudar as urnas eletrônicas. Durante quase duas horas, o presidente, em conjunto com outras duas pessoas, apresentou vários dados e vídeos que levantam muitas dúvidas quanto ao nosso sistema eleitoral. O primeiro que quero trazer aqui é uma pequena simulação de um programador de sistemas que fez uma demonstração de como é possível alterar o código-fonte das urnas para manipular a quantidade de votos que é contabilizado para cada candidato. Vamos dar uma olhada. Eu desenvolvi um simulador aqui, bem simples, só para demonstrar as fraudes que podem ocorrer no código-fonte de uma urna eletrônica. Então, aqui eu tenho três candidatos, a Maria 92, o João 94 e o José 96. Tem aqui o básico de uma urna eletrônica, que já com voto para presidente, tá? E aqui do ladinho nós temos uma base de dados, onde o sistema vai guardar os votos que eu confirmar aqui. Então, vou votar na Maria aqui, ó. Apareceu a foto da Maria, o nome da Maria, confirma. E registrou o voto para a Maria aqui. Vou votar no João, apareceu a foto do João, o nome do João, confirma. E registrou o voto para o João aqui. Vou votar no José, apareceu a foto do José, o nome do José, confirma. E registrou o voto para o José. Posso colocar qualquer outro número aqui, que ele vai registrar como nulo. Então, esse simulador tem as funções básicas de uma urna eletrônica funcionando corretamente. Uma das situações que podem ocorrer de fraude no código-fonte é o seguinte. Vamos supor que eu, programador, desenvolvedor do sistema, queira que a cada três votos, por exemplo, conte um voto para o João, independente se eu estou votando no João ou não. Eu parei aqui e editei uma linha de código só para o sistema fraudar a urna. Vou votar só no José. José, apareceu a foto dele, confirma. Voto para o José. Vou votar de novo só no José, confirma, voto para o José. Agora, eu vou votar no José de novo, o voto vai para o João. Olha lá. Agora eu parei aqui, editei o código, adicionei mais uma linha de código. E agora é o seguinte. Eu quero que, a uma certa quantidade de votos, ele conte nulo para o José. Eu posso votar no José quantas vezes for. Cada período de voto, eu conto um nulo para o José. E assim eu vou tirando votos do José. Vou atualizar o sistema aqui, para limpar a base de dados. Eu vou votar só no José, para você ver. José, confirma. José, confirma, votou no José. Então agora eu vou votar no José, e olha, ele já apareceu nulo aqui. Isso é uma das coisas que estava acontecendo no primeiro turno. Agora, vou atualizar o sistema aqui. Então eu vou votar para o José, vou votar para o José, votou para o José. Agora no terceiro voto, quando eu apertar o 9, ele já aparece a foto do João. Você corrige, aperta o 9, já aparece a foto do João. Isso é outra coisa que estava acontecendo no primeiro turno. Se nós puxarmos na memória os acontecimentos das eleições presidenciais de 2018, vamos lembrar que circularam muitos vídeos na internet de pessoas que filmaram o momento em que estavam digitando o seu número de candidato. Em muitos desses casos, a pessoa digitava o número 1 e automaticamente a urna preenchia com o número 3, formando 13, número do candidato do PT, Fernando Haddad. Além disso, à época também tivemos casos de pessoas que votaram 17 e que o número 17 se referia a um voto nulo, exatamente como o programador de sistemas apresentou. Além disso, outro dado que chamou muita atenção foi relativamente às eleições da Prefeitura de São Paulo também em 2018. Eleições em São Paulo agora, o último. Com 0,39% das urnas apuradas, o sistema travou. Daí nós pegamos do primeiro ao oitavo candidato mais votado. Olha, 0,39%. Uma pequena parcela que representava 24.220 votos em São Paulo. Pouquíssima coisa. E estavam, então, nessa odd, Bruno, Boulos, Márcio França, Celso Sumano, o Arthur Duval, Gilmar Tato, Andréa Mataraz e Joeste Raus. Vamos desprezar, nesse momento, o voto de quadro anterior, a casa decimal. Então, estava aí o Bruno com 32, o Guilherme com 20, depois 13, 10, 9, 8, 1 e 1. Quando o sistema voltou a funcionar na frente, já com quase 100% apurado, a ordem dos candidatos permaneceu exatamente a mesma. Bem, isso pode acontecer? Pode. Mas uma coisa fantástica aconteceu também. Não só a odd permaneceu do 100% quando estava 0,39%, bem como o percentual. Então, o percentual do Bruno Covas com 0,39% e com 100% continuou sendo 32%. Idem do Boulos, 20%, do Márcio França, 13%, do Celso Sumano, 10%, dos demais, 9, 8, 1 e 1. Como vocês puderam acompanhar, nessa apuração específica, nós tivemos um comportamento um pouco estranho dos resultados. É muito, mas muito provável que isso aconteça, que não haja qualquer modificação, tanto na colocação dos candidatos, quanto principalmente na porcentagem que cada candidato obteve de votos, considerando que todos eles, do primeiro ao último, permaneceram exatamente com o mesmo percentual? Além desses dois exemplos, vários outros casos foram apresentados pelo presidente Bolsonaro durante a live, que eu recomendo que todos assistam, caso ainda tenham alguma dúvida da importância do voto auditável. Um ótimo final de semana a todos. Eu sou Karen Moura para o Direto de Brasília. Voltamos aos estúdios. Tchau.